Os ministros da Defesa alemão e holandês deslocaram-se este sábado à Turquia para garantir uma vez mais que o escudo antimíssel da NATO instalado no sul do país é apenas defensivo. A visita ocorre depois de Berlim e Haia, em conjunto com Washington, terem mobilizado vários mísseis de interseção Patriot e cerca de 400 militares para a fronteira entre a Turquia e a Síria. A ministra da Defesa holandesa sublinhou que a Operação Conjunta tem por objetivo proteger o território e o povo turco. Não sabemos se a Síria pretende avançar sobre esta fronteira da NATO, mas a razão da nossa presença é de diminuir o risco de uma escalada de violência. O escudo da NATO, composto por seis baterias antimíssel americanas, holandesas e alemãs, tem por objetivo prevenir eventuais ataques vindos do território sírio, como o que provocou várias vítimas turcas em outubro do ano passado. A operação da NATO é considerada uma provocação por Damasco.